Acompanhe o resultado da minha última caçada atrás dos Hot Wheels, os primeiros lotes de 2023 chegando agora aqui na região. Meu nome é Will, você está no canal Hot Wheels Blumenau. Pessoal, está começando a chegar os primeiros lotes, o lote A, aqui pela região aqui de Blumenau. Todo ano isso acontece, chega lá em Natal, chega nessas épocas de festa no fim de ano, Natal, Dia das Crianças, encerramentos, chegam alguns lotes, geralmente aí o lote P e Q, chegam muitos lotes desses e aí fica armazenado ali, como não há uma necessidade de reposição, acaba demorando chegar os lotes A e assim por diante. Eu achei essas miniaturas aqui num posto de gasolina, por incrível que pareça, achei num posto de gasolina e lá tinha esse lote, o lote A de 2023, num lugar bem inusitado. Então aí vale, aí a dica, sempre procure em todos os lugares que você sabe que tem Hot Wheels pra ver se não tem lá o Hot Wheels que você está querendo. E também encontrei essa miniatura aqui que eu estava procurando numa lojinha assim menor que tinha no centro da cidade. Esse aqui é o Erkenstein, que faz parte daquela coleção Hot Wheels de comemoração aos 50 anos de Hot Wheels, 51, 52 e esse aqui é o 52 que estava faltando pra minha coleção. Vamos dar uma olhada melhor nessas miniaturas ali no estúdio. Todo início do ano eu acabo ficando muito ansioso pra adquirir as primeiras miniaturas. Eu não sei, todo ano eu consigo, mas eu tenho medo de não conseguir adquirir aquelas miniaturas ali de forma natural, né? Que eu chamo assim, ir lá na gôndola e achar elas. Então eu encontrei essa aqui, que num posto de gasolina, o lote A, que tinha acabado de chegar, não tinha, claro, tirante e tudo mais, mas tinha algumas que eram interessantes, me interessa. Essa aqui que é a Nissan Patrol Custom, ela veio no HWJ Imports, 1 de 10. Essa aqui é a miniatura 20 de 250, esse ano mudou esse designer aqui, fica até um pouco difícil de encontrar, de ver qual é o número da miniatura. Mas essa miniatura aqui é muito interessante, ela vem aí, é uma novidade que estreia esse ano. E ela tem uns detalhes de customização e design que é muito interessante e puxa outra miniatura, que também é novidade, que foi novidade no ano passado, pessoal, talvez passou batido, fazer um box pra vocês e a gente fala mais detalhes disso. HKG23 e aqui o licenciamento da Nissan e de todos os customizadores dessa miniatura. Eu achei muito bonita, muito legal pra quem gosta de off-road, essa miniatura aqui vai mesmo fazer a diferença. Eu já gostei desse detalhe aqui que foi tirado o pneu step e ficou a marca ali onde era o pneu, isso é muito legal. E o detalhe do motor que veio nesse cromado, um cromado envelhecido que eu chamo, um grafite mais envelhecido que eu gosto muito. Dá um aspecto muito bonito pra miniatura, principalmente pro motor ali. Esse aqui também é uma novidade, tava ansioso, aguardando, Ford Scott RS2000, eu tinha postado em vários vídeos quando subi que ele tava vindo, até postei especulações do carrinho que foi utilizado como modelo e já tinha aparecido na irmã da Hot Wheels, a Matchbox, e agora tá aqui na Hot Wheels. Eu já tô percebendo que ele tem aqui um detalhamento, ó, que é aplicação de decalque no plástico, que isso é uma tecnologia nova que tá vindo pra Hot Wheels, claro, naquela tendência de diminuir peso, né, tem várias partes que são de plástico da parte de metal pra diminuir peso. Não é que o metal é mais barato que o plástico, mas é que o metal é mais leve, daí acaba sendo o custo de transporte melhor, né, mais favorecido. Ele vem no RetroRacer 1 de 10, 4 de 250, Ford Scott RS2000, essa aqui é a HKG25, essas miniaturas de 2023 vai ser bem difícil de falar em um nome, né, esse código ali do modelo, né. Então são novidades que tão vindo aí pra coleção, achei demais, vou fazer também um box aqui e a RetroRacer vindo com força total aí pra esse ano aí de 2023. E esta aqui então é realmente foi um achado, tava procurando essa miniatura depois que eu descobri que essas miniaturas que são inéditas, elas, com essa cor, vem aqui com um ano de comemoração da marca, e eu fui atrás que é uma série anual e esta aqui tava faltando, as demais eu até já tinha, nem sabia, né, que era desta série anual, e essa aqui várias vezes eu peguei na mão quando saiu e deixei passar batido e agora consegui recuperar aí numa caçada que eu fiz numa lojinha de bairro. Esse aqui é o Weinekenstein Hot, isso aqui é uma série anual que a Hot Wheels faz em comemoração a cada ano. Então quando teve o ano de 52 anos da Hot Wheels, que foi 2018, 2019, 2020, eles trouxeram este carrinho aqui em comemoração aos 52 anos da marca. Eu até tô vendo que o blister aqui tem um new 2020, que é muito interessante, me deu um pezinho se depois eu tiro ou não tiro do box, porque esse aqui, até tô vendo, é uma cartela americana, não é internacional, né, pra quem não sabe existe a cartela americana e a cartela internacional. E essa aqui é uma americana. Bom, vamos ver, mas vamos fazer um box mais na frente, mostrando pra vocês em detalhe essa coleção, que eu já tenho e fazendo o box dessa aqui, dando uma olhada de perto. Bem interessante mesmo essa miniatura que ela tem história, ela é baseada num carro aí de uns irmãos, ela tem uns easter eggs internos que é bem interessante. Então tá aí, resultado da minha caçada, uma das primeiras caçadas do ano atrás dos lote A de 2023. E daí pessoal, gostou dessas miniaturas? Vai trazer elas pra coleção? Claro, tem miniaturas aqui que não pode deixar de fora, de trazer pra coleção. Mais à frente eu vou fazer um box delas e vou mostrar alguns detalhes que o pessoal até nem sabe que existe, principalmente pra aquele Nissan Patrol, que é off-road, ele tem uma história aí de customização pra frente, pra ser falada. Deixa aí nos comentários o que você achou disso. E pra você que entrou agora no canal, esse é um canal dedicado a coleções de Hot Wheels Mayline, é vídeos com tema como esse, se gosta de Hot Wheels, se inscreva pra estar recebendo esse tipo de informação diariamente aí, e aquele like pra dar aquela reforçada. Valeu, até a próxima! Tchau, tchau, tchau!